e aqui novamente da redação do programa Dudu Alegria bom dia em primeiro lugar vamos agradecer nosso senhor Jesus Cristo nosso Deus que vai iluminando todos nós que vem iluminando este programa que vai abençoando todos vocês aí atrás dessas lentes que estão escutando as palavras de Deus Deus vai abençoar e multiplicar sua vida ricamente mas você precisa acreditar tem muitos que não acredita senhor abre os olhos desperta essas pessoas senhor coloca uma semente na cabeça de cada um desse senhor uma sementinha senhor que o senhor é o único meio de até o pai não existe outro meio tão tentando enganar o povo meu Deus não deixa que isso aconteça porque o senhor é Deus o senhor é pai estou aqui humildemente entregando o senhor de todo o meu coração esta oração e que o senhor vai abençoando todos que estão assistindo e todos que virão assistir o meu programa Dudu Alegria e todos aqueles que tiver sabendo do programa e entrar em contato com o programa estão sendo abençoado por Deus porque Deus é Deus e assim ele nos fez devemos amar um aos outros como a nós mesmo como a nós mesmo senhor eu entrego a direção desse programa em tuas mãos toma controle ao pai toma controle do meu barco eu não coloquei o senhor em meu leme o senhor está sobre a direção não deixa que esse barco vá à deriva não be não deixa que esse barco seja atingido por torpedo nenhum pois é muitos torpedos que tentam atacar a esse barco não deixa esse barco não deixa este barco afundar por isso estou aqui juntinho de vocês para falar para vocês Jesus Cristo está voltando escuta este palhaço lá para o joelho ora não vacila nestes momentos não precisa às vezes de mim de mim ver como um remédio para você pois não sou remédio o teu remédio se chama Jesus Cristo eu sou simplesmente uma marionete usada por Deus aqui neste pequeno programa a falar não é com muita gente porque se Deus quisesse que eu falasse com muita gente ele mandava a imprensa toda míria vim aqui na minha casa e ele não fez então se ele não fez é porque ele não quer que todos ficam sabendo do seu retorno porque ele quer chegar aqui de surpresa é isso que vai acontecer Deus retornará de surpresa pois aqueles que são dele estará esperando por ele estará vigiando orando intercedendo para o próximo gente eu venho aqui eu vou agradecendo a Deus desde já e a todos vocês participantes da Dudu Alegria edição de manhã eu gostaria de agradecer a todos vocês humildemente de coração e falar para vocês primeiro lugar eu agradecer nós agradecemos a Deus eu venho aqui através dessa falar com vocês pois assim sou eu Dudu em pessoa eu procuro ajudar todo mundo não me importe quem estou aqui ajudar não estou aqui estou aqui para somar Deus me colocou me deu a capacidade o dom de vir aqui falar com vocês é porque ele sabe do meu potencial pois eu não tive igual já cansei de falar para vocês aqui eu não tive estudo teóricos não não tive estudo bíblicos não conheço a bíblia um pouco como todos vocês conhecem mas confia em Deus demais de todo meu coração de toda minha alma eu acredito nele eu confio nele eu deposito nele todas minhas esperanças de vida o restinho que ainda me resta pois não ficaremos aqui para sempre e aqui eu deixo a todos vocês que estão me escutando e mais uma vez eu vou falar gente eu não sou pastor eu não sou pastor não estou rejeitando este Tyron pois eu sou um pecador eu sou um ser humano como você eu sou um pecador se eu não falar isso eu estou mentindo para mim mesmo então eu venho aqui através da imprensa vou falar um minutinho só que eu saio aqui neste quadro que eu vou na imprensa eu venho à imprensa comunicar todos vocês Dudu Alegria não é um pastor ele é um mensageiro ele é usado por Deus é totalmente diferente ok aí às vezes as pessoas se pergunta mas Deus usa uma pessoa como Dudu Alegria para transmitir a nação a sua vontade vocês aí me responde eu venho aqui através de todas as imprensas a perguntar isso se Deus usaria um palhaço como eu para falar com vocês e não apenas de línguas estranhas porque todos vocês sabem que a língua estranha quando ela é falada tem que ter tradução porque se não tiver tradução você pode ir atrás da pessoa e repreender em nome de Jesus porque Deus não veio para confundir e sim para esclarecer Deus tem mistérios em sua mente que é só ele que sabe não somos nós nós não somos nada nós somos um nem não passamos às vezes eu vou falar eu não vou falar nós não porque as vezes a última vez eu falei aqui vocês só faltaram bater no meio da rua aí é porque é verdade tá eu não passo de um verme um pecador em busca de minha salvação eu não sou nada não não tenta me engrandecer não porque eu não sou nada eu sou simplesmente um palhaço um comunicador que traz alegria e tenta divertir vocês fazer vocês felizes alegrar todos vocês é isso que eu sou eu não sou pastor falando de Deus para vocês eu não preciso ser um pastor para falar de Deus com vocês estou aqui falando de Deus para vocês porque ele me permite que eu use o nome dele não em vão não não faça isso nunca pois Jesus está voltando por você meu jovem minha jovem lembra Jesus Cristo está voltando por você é isso que eu lhe peço é isso que eu lhe peço pare e pense analisa reflete mediante os fatos do acontecimentos o que eu procuro fazer não é pra mim não porque você acha que eu vou ficar milionário falando pra vocês aí que Jesus Cristo está voltando vocês acham que eu vou ficar botar andando aí de Lamborghini ou Ferrari ou um dos melhores carros que estão saindo aí agora que é o chamado o aerojet carro não não eu peço por vocês por você aí que está na sarjeta que não tem uma casa que não tem onde dormir isso que sim que eu estou começando a me preocupar com vocês pois assim Deus me fez assim sou o palhaço às vezes as pessoas me param na rua eu não quero isso não quero que vocês saibam que o programa que estou criando não é pra mim e sim pra Deus foi ele que me inspirou a criar esse programa se algo tiver de errado vocês tem que reclamar com ele não é comigo infelizmente não porque eu não sou teleguiado mas sou guiado por ele pra chegar aqui até a nação e falar e não ter vergonha de falar com uma câmara de falar com você minha jovem a vocês que estão porque aqui é um país isso vai ser uma uma matéria pro próximo programa vou iniciar um outro programa porque nós temos limites de tempo para liberar esses programas na rede eles me limitaram então conforme eles me deram poucos minutos na rede então eu tenho que cumprir com o contrato na rede por enquanto eu posso ficar colocando vídeos o dia inteiro na rede posso porém cada vídeo tem um limite de minutos e eu estou agora estourando meus limites e vou iniciar um outro programa para poder falar sobre isso com vocês ok www.dudualegria.com tenha um bom dia programa Dudu Alegria com você todos os dias www.dudualegria.com www.dudualegria.com